Capítulo 6 Carta de Petrônio, governador da Síria, aos Dórios, acerca da estátua do imperiador que eles colocaram na sinagoga. O rei Agripa entrega o sumo sacerdócio a Matias. Marcos é constituído governador da Síria. 820. Petrônio, governador, Portiberio Cláudio César Augusto Germânico, aos magistrados Dórios. Eu soube que, após o édito de Cláudio César Augusto Germânico, que permite aos judeus viver segundo as suas leis, alguns dos vossos tiveram a insolência de profanar a sua sinagoga, colocando lá uma estátua. Eles ofenderam também a sua religião e a piedade da imperador, que deseja que cada divindade seja honrada no templo que lhe for consagrado. A esse respeito não falarei do desprezo que se fez de minhas ordens, porque nisso se feriu até mesmo o respeito devido à autoridade de César, que não somente estima que os judeus observem os costumes de seus antepassados como ainda lhes concedeu um direito de burguesia semelhante ao dos gregos. Por isso, ordenei ao comandante Vitélio Próculo que me traga aqueles que dizem que foi por uma agitação popular e sem o vosso consentimento que se cometeu esse crime, a fim de que eu escute as suas justificativas. E não podereis dar-me testemunho melhor de que em nada tivestes, parte quis declarando a Próculo quem são os culpados e impedindo que, contra o desígnio do rei Agripa e o meu, aconteça alguma outra perturbação, como os espíritos perversos desejariam. Porque para mim e para o rei Agripa nada é mais importante que evitar que se dê aos judeus um motivo para tomarem armas com o pretexto de se defender. E, para eliminarmos toda a possibilidade de dúvida quanto à vontade do imperador, anexo a esta carta a cópia de seu édito, que se refere aos habitantes de Alexandria e que o rei Agripa nos mostrou quando estávamos em nosso tribunal, a fim de que, conforme o desejo do imperador de que os judeus sejam mantidos nos favores que Augusto lhes concedeu e que todos vivam segundo a religião de seu país, empeçais tudo o que possa instigar alguma perturbação ou revolta. Esse sensato procedimento de Petrônio remediou a falta que se havia cometido, e por causa disso não mais se cometeram outras semelhantes. 821. O rei Agripa, depois disso, tirou o sumo sacerdócio de Simão Cantara e entregou-o a Jonatas, filho de Anano, julgando-o mais digno dele. Mas ele rogou que o rei o dispensasse do cargo, expressando-se nestes termos. Sou-vos muito grato por me desejar desconceder tanta honra, mas Deus não me julga digno dela. É-me suficiente já haver recebido uma vez a veste sagrada, e eu não poderia agora retomá-lo tão inocentemente como fiz outrora. Se vossa majestade desejar conceder essa dignidade a uma pessoa que a merece muito mais que eu e cuja virtude seria muito mais agradável a Deus, eu não hesitaria em vos propor o meu irmão. Essa resposta tão modesta comoveu Agripa de tal modo que ele deu o sumo sacerdócio a Matias, irmãos e Jonatas. Algum tempo depois, Marcos sucedeu a Petrônio no governo da Síria. Capítulo 7 A extrema imprudência de Silas, general das tropas de Agripa, leva esse príncipe Apolo numa prisão. Fortifica Jerusalém, mas o imperiador Cláudio proíbe de continuar. Suas excelentes qualidades. Seus soberbos edifícios. Motivo de sua aversão por Marcos, governador da Síria. Ele entrega o sumo sacerdócio a Elionel. Morre de maneira horrível. Deixa como sucessor o seu filho Agripa. Horrível ingratidão dos habitantes de Cesareia e de Sebaste para com a sua memória. O imperador Cláudio envia fado para governar a Judeia, por causa da menoridade de Agripa. 822 Silas, general das tropas do rei Agripa, como dissemos, lhe fora tão fiel durante as adversidades, que jamais se recusou a tomar parte com ele nos perigos e nunca deixou de se expor às situações mais arriscadas para lhe dar provas disso. Porém o mérito adquirido junto do rei por tantos serviços prestados concebeu nele tal confiança que ele não admitia ser tratado como subalterno. Esquecendo o respeito que devia ao soberano, falava-lhe sempre em tom de reprimenda e com uma liberdade que não se usa ao falar com os reis, e discorria sobre a sua infelicidade passada, exagerando na rememoração dos favores que lhe prestara e dos sofrimentos que experimentara por causa dele. Essa aborrecida e imprudente maneira de agir tornou-se insuportável ao príncipe, porque nada é mais enfadonho que a renovação das lembranças desagradáveis, nem mais ridículo que a menção insistente dos favores e serviços que se prestou a alguém. Por fim, o descontentamento que Agripa sentiu foi tão grande que, cedendo a cólera mais que a razão, não somente privou Silas de seu cargo, como também o encerrou numa prisão, na cidade de seu nascimento. Algum tempo depois, no entanto, acalmou-se, ao recordar os favores que dele recebera, e mandou chamá-lo para tomar parte num banquete que oferecia aos amigos. Silas, todavia, por ser incapaz de dissimular e porque estava convencido de que o rei lhe fizera uma grave injustiça, assim falou aos convidados. Vos estáis vendo a honra que o rei hoje me faz, mas ela não durará muito. Dela ele me irá privar, do mesmo modo como me destituiu, de maneira ultrajosa, do cargo que a minha fidelidade havia conquistado. Poderá ele persuadir-se de que eu deixarei de falar com liberdade? Como a minha consciência de nada me censura, publicarei sempre em alta voz as dificuldades de que o livrei e as amarguras que experimentei em prol de sua conservação e para sua glória, bem como as cadeias e a escuridão de um cárcere que me foram dadas como recompensa. Tão grande injúria não é daquelas que se podem esquecer, e dela não me recordarei somente durante o resto de minha vida, mas também após a minha morte. Esse homem, tão imprudente quanto fiel, não se contentando em falar desse modo aos convidados, rogou que o dissessem ao rei. E este, percebendo então que aquela loucura era incurável, tornou a mandá-lo para a prisão. 823. Agripa dirigiu depois os seus cuidados a Jerusalém. Empregou dinheiro público para aumentar e reedificar os muros da nova cidade, e a teria tornado tão forte que ela seria inexpugnável. Porém Marcos, governador da Síria, avisou o imperador, e este ordenou a Agripa que não continuasse o trabalho, e ele não ousou desobedecer. 824. Esse rei dos judeus era tão liberal e benéfico, e tão afeiçoado aos seus súbditos, que não lhes poupava despesa alguma. E, por suas louváveis ações, alcançou celebridade e crédito junto deles. 924. Era muito diferente de Herodes, seu avô, que era cruel e preferia os gregos aos judeus, como se pôde julgar pelas vultosas somas que ele investiu para construir e embelezar cidades, templos, teatros, banhos e outros suntuosos edifícios fora de seu país, sem jamais se ter dignado em prender algo semelhante na Judéia. A Agripa, no entanto, era manso e afável para com todos. 825. Tratava bem os seus súbditos e os estrangeiros, e tinha uma satisfação particular em aliviar os aflitos. Fazia a sua moradia ordinariamente em Jerusalém, e não se passava um dia sem que ele oferecesse sacrifícios a Deus, como ordenam as nossas leis, pois ele era muito religioso e observava os costumes de nossos antepassados. 825. Durante uma viagem que ele fez a Cesareia, um doutor da lei, chamado Simão, teve a ousadia de acusá-lo publicamente, em Jerusalém, de ser um viciado, ao qual se devia recusar a entrada no templo, pois tal só era permitida às pessoas castas. O governador da cidade avisou a Agripa do ocorrido, e ele solicitou-lhe que fosse buscar aquele homem. Simão foi avisado, e, quando chegou a Cesareia, o príncipe já se encontrava no teatro. Agripa convidou-o a sentar-se junto de si e falou-lhe com voz suave sem se irritar. Dizem-lhe, eu vos peço, quais são os vícios de que me acusais? Aquele homem ficou tão confuso que, não sabendo o que responder, suplicou ao rei que o perdoasse, e este o perdoou no mesmo instante, dizendo que os reis devem preferir a clemência ao rigor e fazer com que a cólera seja vencida pela moderação. A sua bondade foi ainda além, pois ele despediu Simão com presentes. Muitas cidades sentiram os efeitos da generosidade desse soberano. Ele nada poupou para erigir em Berrito um suntuoso teatro e um anfiteatro, banhos e galerias que não lhe eram inferiores em beleza. Diversos concertos de música e outros divertimentos tiveram lugar pela primeira vez nesse teatro. Com o propósito de divertir o povo e para que se visse no meio da paz uma imagem da guerra, mandaram vir ao anfiteatro 1.400 homens condenados à morte, que foram divididos em dois grupos. O combate foi tão obstinado e sangrento que, de todo esse grande número, nenhum só ficou com vida. 827 Depois disso, ele foi de Berrito a Tiberiades, cidade da Galileia. E os príncipes seus vizinhos, Antíoco, rei de Comágena, Sampsigeram, rei de Emesa, Cotis, rei da pequena Armenia, Polemón, príncipe do ponto, Herodes, rei da Cálcida, irmão de Agripa, vieram procurá-lo, porque muito o estimavam. Ele, por sua vez, tratou-os com a bondade e a magnificência correspondentes à dignidade de receber visitas tão rosas. Quando estavam todos reunidos, Marco, governador da Síria, veio também visitá-lo. Agripa, querendo prestar-lhe a honra que era devida ao poder e à grandeza romana, foi encontrá-lo sete estádios antes, o que foi a primeira causa de desentendimento entre eles, pois aqueles reis que tinham vindo visitar Agripa estavam com ele no mesmo carro, e Marcos considerou aquela união prejudicial ao império, declarando que deviam todos regressar aos seus territórios. Isso deixou Agripa muito ofendido, motivo pelo qual daí em diante se tornaram inimigos. 828. Nesse mesmo tempo, ele tirou o sumo sacerdócio de Matias e entregou a Elionel, filho de Citeu. E, no terceiro ano de seu reinado, celebrou na cidade de Cesareia, antes conhecida como a Torre de Estratão, jogos solenes em honra ao imperador. Os principais do reino e toda a nobreza da província reuniram-se nessa festa. No segundo dia dos espetáculos, Agripa chegou bem cedo pela manhã ao teatro. Usava uma veste trabalhada com muita arte, cujo forro era de prata, e, quando o sol iluminava com os seus raios, emitia tão vivos reflexos de luz que não se podia olhar para ele sem se sentir tomado por um respeito misto de temor. Então alguns mesquinhos bajuladores, com palavras melífuas, mas que destilam veneno mortal sobre o coração dos príncipes, começaram a dizer que até então haviam considerado seu rei um simples homem, porém dali em diante o iriam reverenciar como a um deus, rogando-lhe que se lhes mostrasse favorável, pois parecia que ele não era como os demais, de condição mortal. Agripa tolerou essa impiedade, que deveria ter sido castigada com muito rigor. E logo ele levantou os olhos e viu uma coruja por sobre a sua cabeça, pousada numa corda estendida no ar, e lembrou-se de que aquela ave era agora um presságio de sua desgraça, tal como outrora havia sido o prenúncio de sua prosperidade. Soltou então um profundo suspiro, ao mesmo tempo que come, soa sentir as entranhas roídas por uma dor horrível. E, voltando-se para os seus amigos, disse-lhes, aquele que pretendês fazer acreditar que é imortal está prestes a morrer. A providência divina veio desmascarar a vossa mentira. Mas é preciso aceitar as determinações de Deus, apesar de eu ter sido muito feliz, a ponto de não haver príncipe de quem eu invejasse a felicidade. Dizendo essas palavras, ele sentiu que as dores aumentavam. Levaram-no ao palácio, e a notícia de que ele estava prestes a exalar o último suspiro espalhou-se imediatamente. Logo todo o povo, com a cabeça coberta por um saco, segundo o costume de nossos pais, fez orações a Deus pela sua saúde, e todo o ar ressoava com gritos e lamentações. O príncipe, que estava no quarto mais alto do palácio, vendo-os de lá prostrados em terra, não pôde reverter as lágrimas. As dores, porém, continuaram por cinco dias a fio e o levaram desta vida, aos 54 anos de idade e sete de reinado. Foram quatro anos sob o imperiador Caio, dos quais nos três primeiros ele governou apenas a tetrarquia, que pertencerá a Filipe, sendo-lhe acrescentada no quarto ano a de Herodes. Nos três anos em que reinou sob Cláudio, esse imperiador deu-lhe também a Judeia, Samaria e Cesareia. E, embora as suas rendas fossem muito altas, ele era tão liberal e magnânimo que se via obrigado a pedir emprestado grandes somas. mil e duzentas vezes dez mil, diz o texto brego, sem nada mais especificar.